Sobre o nosso jantar, né, Demar? Acabamos desviando um pouquinho. Desviamos um pouquinho pra falar um pouquinho do trabalho, né? Do trabalho. Isso, mas há oito anos nós fazemos o nosso tradicional jantar, né? Esse ano vai ter que ser diferente, né? Sempre fizemos o nosso churrasco, né? A gente tem nossos parceiros aí que nos auxiliam a fazer o churrasco. E esse ano vamos fazer diferente, né? A pessoa vai buscar. Temos seiscentos ingressos à venda, tá? Onde a gente tem... Já estão à venda. Estão à venda, já desde o mês passado. Nós fizemos trinta reais um ingresso pra uma pessoa e cinquenta reais o ingresso pra duas pessoas, tá? A equipe da Dona Leda, todo mundo conhece. A equipe do Joel, todo mundo conhece. Então, a parte do galeto é o Joel que é o responsável e a parte da massa é a Dona Leda que é responsável. Todo mundo sabe o profissionalismo dos dois, né? Verdade. Conhecido em Lagoa Vermelha. Então, sabe que é muito bom. Vamos estar com as viendas tudo prontinha. A pessoa não vai sair do carro. Vamos estar com toda a equipe organizada. Importante dizer que, dessa vez, o nosso usuário não vai estar nos ajudando, né? Somente os voluntários. Temos uma equipe maravilhosa de voluntários na PECAM. Então, organizamos com os voluntários e não com os usuários que sempre estão à frente, nos ajudando. Afinal de contas, é deles e é pra eles, né? Mas esse ano é diferente e é somente os voluntários que vão estar trabalhando. É o nosso usuário de risco. Então, por esse motivo, esse ano eles não vão trabalhar. Vamos estar com as viendas todas prontas. A pessoa chega com o seu carro e a gente entrega. Aonde vai ser o ponto de distribuição? Vai ser na sede da BB. Na sede da BB. Lá tem um pátio muito bom, né? Um espaço bom. Um espaço bom. O seu nono, o nosso parceirão de sempre, né? E vai estar nos gratuitamente, dá pra se dizer assim, tá? Ah, nos cedendo espaço pra nossos colaboradores estarem nos ajudando. Então, vai estar tudo prontinho. A pessoa chega no carro, não desembarca e nós entregamos as viendas. Os ingressos estão disponíveis na PECAM com os colaboradores, com os nossos. A gente até não colocou muitos pontos de venda que sempre colocamos, porque a gente nunca sabe, as pessoas não podem estar saindo de casa, né? Então, muitas pessoas nos ligam e nós vamos até eles, né? Então, quem tiver interesse nesses ingressos, liga na PECAM no 3358-3456 e nós vamos até vocês, nós levamos o ingresso ou pra uma pessoa ou pra duas pessoas, sem problema algum, tá? A gente tá, a gente trabalha das oito ao meio-dia, da uma e cinco da tarde na unidade. Então, tem tanto eu, quanto a psicóloga, quanto a nossa secretária, pode estar indo até você levar esse ingresso. Claro, tem muitos usuários que pegaram ingresso pros seus familiares e têm ingresso. A gente sabe que eles não tão saindo oferecer esses ingressos. É importante a gente salientar isso, né? O nosso usuário, como eu coloquei, é de risco. Então, a gente faz questão. Eles pegaram ingresso, sim, mas a maioria pros seus familiares. Muitos dos nossos usuários não vão sair de casa, nós vamos levar até eles. Então, bem importante a gente tá colocando isso. Eles não vão buscar o seu jantar o dia cinco. Nós vamos levar para eles, tá? Então, a gente tá mantendo todos os cuidados necessários com o nosso usuário, com todos aqueles que quiserem adquirir esse ingresso. Ainda tem ingressos à venda, com certeza. Então, quem tiver interessado, a gente, o nosso jantar sempre foi, quem comprou nesses oito anos sabe do que é bom, né? A nossa equipe de trabalho é boa, né? Então, assim, liga pra nós, nós levamos o ingresso até você. E a pessoa adquirindo o ingresso, participando dessa promoção, está aí colaborando, dando a sua parcela de colaboração a uma entidade que vem fazendo um trabalho extraordinário em Lagoa Vermelha. Não só em Lagoa Vermelha, mas em vários outros municípios da região. Nós estamos aí há quinze anos, né? Trabalhando. A gente tem ali no nosso site números de atendimentos, né? Em todo o Rio Grande do Sul, em todo o estado, né? Porque a gente tem dez casas de apoio espalhadas aí, né? No estado. Então, assim, a gente procura fazer esse trabalho da melhor maneira possível, fazendo com que o nosso usuário se sinta acolhido, né? Verdade. Então, realmente, quem está adquirindo o ingresso é um jeito de estar nos auxiliando, né? É com essas doações que a gente paga medicação pro nosso usuário, muitas vezes a cesta básica pro nosso usuário, porque, realmente, as doações caíram, né? Sim. Mas o trabalho aumentou muito. Muita gente com depressão, né? Então, o número da farmácia, a nossa conta da farmácia, aumentou bastante, né? Muita gente pedindo cesta básica, que nós não, até então, não precisava estar auxiliando com esse benefício. E a gente está auxiliando também com esse benefício. Então, a gente agradece de coração aquelas pessoas que já adquiriram o ingresso, porque já saiu em torno de quatrocentos ingressos, ainda tem duzentos e pouco só, né? Então, a gente agradece muito essas pessoas que já adquiriram o seu ingresso. E quem ainda não adquiriu, pode nos procurar, que a gente leva até você.